Igual ela não tem, a única que fez meu coração de refém Na cama muito louca, só ela que me fez bem Dependente das brigas, existe o amor também Ela é da zona sul, eu sou da favela e gosto de fumar um Amor da vida dela e pro pai dela eu sou mais um Ficou se perguntando de onde veio essa X1 Louca, hoje eu te trombei, me deu água na boca No pião na CL você fica louca Maquinha de corrente tá de boca, roupa, de boca, roupa Louca, hoje eu te trombei, me deu água na boca No pião na CL você fica louca Maquinha de corrente tá de boca, roupa Ela quer zoar, ela quer curtir, quer fazer amor, quer se divertir Ela quer zoar, ela quer curtir, quer fazer amor Caralho, Soneca, tá produzido demais Igual ela não tem, a única que fez meu coração de refém Na cama muito louca, só ela que me fez bem Dependente das brigas, existe o amor também Ela é da zona sul, eu sou da favela e gosto de fumar um Amor da vida dela e pro pai dela eu sou mais um Ficou se perguntando de onde veio essa X1 Louca, hoje eu te trombei, me deu água na boca No pião na CL você fica louca Maquinha de corrente tá de boca, roupa, de boca, roupa Louca, hoje eu te trombei, me deu água na boca No pião na CL você fica louca Maquinha de corrente tá de boca, roupa Ela quer zoar, ela quer curtir, quer fazer amor Quer se divertir Ela quer zoar, ela quer curtir, quer fazer amor Ela quer zoar, ela quer curtir, quer fazer amor Quer se divertir Ela quer zoar, ela quer curtir, quer fazer amor Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar outra agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo